E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos conferir a agenda de lives para hoje, terça-feira, dia 4 de maio. Se faltou uma live, escreva aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as lives de hoje. E às 19h, uma super live com Marcos, Paulo e Marcelo. E as participações, Léo e Júnior também, Bruno e Breno. E muito mais para você curtir a live do Jeitão do Marcelão, às 19h, no YouTube. Ainda às 19h, a live diária com o DJ G-Sample, também rola no YouTube. E ainda você vai curtir uma super live, às 20h, a live Terça do Modão, a live do Beluco, Beluco Canta, Edson e Hudson. E também Emílio e Eduardo e muito mais para você, às 20h, no YouTube. Você não vai perder ainda a live diária com o DJ, Sandro DJ, para você curtir às 21h. Também vai rolar no YouTube a live do Sandro DJ. Essas são as lives de hoje, terça-feira, dia 4. Dia 4 de maio, se faltou alguma live, escreva aí nos comentários. Deixa aí nos comentários qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Também passa lá no Instagram e segue lá, junho, divulgações oficial, junho.21. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho